Oi, turma! Como sempre, quando chegam perto das datas comemorativas, eu tô aqui pra quê? Pra te ajudar! Então é o seguinte, chegou aquela data que é o dia das mães, que é uma data que a gente ama também contribuir, retribuir, contribuir, ótimo, mas tá contribuindo com uma vaquinha, né? Retribuir tudo que a gente sempre ganhou de muito amor e carinho de nossas mães, né? Eu separei sete dicas de estilos diferentes pra você ter ideia do que presentear pra sua mãe se ela for mais romântica, minha mãe se for prática, minimalista. Mas um plus, que é o seguinte, dicas neutras, peças básicas que qualquer mãe gostaria e precisa ganhar, que é aquele essencial do seu guarda-roupa, sabe? Ou seja, não tem desculpa. Hoje você vai sair desse vídeo com duas coisas. Primeiro, ideia de presente pra sua mãe e segunda, ideia de looks bafos pra você. O vídeo de hoje é em parceria com a Amar, vocês sabem que sempre que eu tenho um parceiro aqui, eu conto pra vocês. E todas essas peças, todas, eu vou deixar o link aqui embaixo que 100% das peças do vídeo são de agora. Bom, gente, primeira de todas é a mãe fashionista. O que a mãe fashionista ama? Então combinações super modernas de texturas, por exemplo, vinil com jacar. Ou combinação de estampas, xadrez com xadrez. Muito legal. Outra coisa que a mamãe fashionista adora é uma peça icônica. Ela conhece o armário dela, ela gosta daquelas coisas e ela vai ter aquela calça cropped flare, por exemplo, que tá super em alta agora, tá? Que ela vai combinar de diversas maneiras diferentes. Ou, gente, esportista atleisure vai ter a mãe esportista também, tá? Mas o atleisure, essa coisa mais modinha, tá muito em alta. Ela vai ter uma peça icônica de atleisure, uma calça pantalona, que ela vai combinar com outras coisas do armário dela que ela já sabe que vai ser hype. Uma terceira peça. Com certeza, uma terceira peça é um presente certeiro pra uma mãe fashionista. Porque a terceira peça sempre dá aquele up no look dela. A terceira peça é um presente. A terceira peça é um presente. A mãe clássica. Mas clássico não quer dizer boring, né, pessoal? Já falei aqui pra vocês. A mãe clássica tem um armário quase minimalista, porém não é tão arquitetônico e um pouquinho mais tradicional. Ela adora a faiataria, camisas, peças que combinam entre si. Então, na verdade, é um armário muito prático, muito simples, mas sempre com muito foco em modelagem, tecidos bacanas, entendeu? Ficou bem importante pra mãe mais classe. A mãe romântica. A mãe romântica tem um pezinho no retrô, né? Vocês sabem disso, eu já falei aqui algumas vezes. Ou de shape, ou de estampa. Falando em estampa, sem dúvida nenhuma, do romântico, o floral é ó com cor. Floral é assim, a peça-chave do armário da romântica. Mas também tem a opção de tons mais leves. Rosinhas claros, azuis claros, branco, muito branco. Shape. Os fluidos vão muito bem. Então, vestidos longos, vestidos midi, saias com esse fluido é muito legal. Outro detalhe da mãe romântica, ela gosta muito de babados e pregas. Então, tanto um tricô com um babado fica o máximo, quanto uma saia pregada a clochá que tá super em alta, pode unir um pouco de tendência com o estilo da mãe romântica. Então, um presente muito legal de você poder dar é uma peça que você sabe dar um pouquinho da tendência, mas também tem o estilo próprio da sua mãe, que é o mais importante. Música Música A Mãe Mais Street é uma mãe bem ligada à música, pode até ser um pouco polêmica, aquela mãe meio ativista, que gosta da causa, sabe? É uma mãe um pouquinho mais avivada, vamos falar assim. Essa mãe, sem dúvida, ela tem o quê? Crapets, jaquetas, metalizados, o jeans, o jeans vai muito bem, mas pode ser uma mistura do jeans surrado, um oversize, enfim. O que não falta pra essa mãe é conforto, essa mãe street, ela gosta de conforto também, tá? Por isso, de vez em quando tem um esportivo no meio do caminho. E muita atitude. É o estilo dela, essa atitude. A Mãe Mais Street, ela gosta de conforto também, tá? A Mãe Mais Street, ela gosta de conforto também, tá? A Mãe Mais Street, ela gosta de conforto também, tá? A Mãe Mais Street, ela gosta de conforto também, tá? 35, né? Nem nos 30 a mais, tá? Mas o que que acontece? Hoje nós mulheres estamos trabalhando muito mais. Por isso a gente tem essas mães super ativas. E normalmente essas mães mega-workers, elas são muito organizadas. Por quê? Elas precisam ter o dia delas assim, perfeito. Então, sair de casa, deixar o filho na escola, pegar não sei o quê, blá 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 blá, meu, não tem como pensar muito, não tem como parar muito. Mas, não quer dizer que ela é a clássica, que é um pouco diferente, nem a minimalista. Ela gosta de ter um toque de moda de vez em quando. Então, é uma cor do mostarda, que é a cor da estação. Uma calça de alfaietaria básica, que você já sabe, combinada de várias maneiras diferentes do que você já tem no armário. Então, a mãe worker é aquela mãe que é prática. Acho que a palavra-chave dessa mãe é praticidade, mas com um toque, uma bossa, que nem eu sempre falo. Ainda a mãe, a mãe, a mãe, a mãe. Amor esportista Gente, vocês sabem que esse tema tá na moda E eu amo meu vídeo, aliás, meu vídeo de Atleisure Se quiser ver, tá aqui em cima, viu? Bafo, adoro eu Enfim, a mãe esportista tem tanto aquela mãe que fica de legging Camiseta, jaqueta, tênis, etc, o dia inteiro Porque vai pro supermercado, supermercado, leva a finança Onde você quer, porque você faz todas aquelas coisas, né? Quanto o Atleisure Que é uma tendência também Então, ícones do esportismo Vem muito forte pra essa mãe Que é mais, não só academia Mas esse estilo meio esportista mesmo, sabe? Jaquetas puff Leggings, moletons Camisetas que dá pra usar, tipo, o dia inteiro O tênis, mas não necessariamente o tênis de ir pra academia Só um tênis confortável e bacana também Que dá pra misturar no look My heart breaks My heart breaks Oh baby, baby, please I'm begging on my knees Won't you listen Can't you see that my heart takes all day E por último, mas não menos importante A mãe minimalista A mãe minimalista, ela tem um armário mais conciso em cores Mas não necessariamente em tamanho, tá? Porque muitas vezes ela pode ter várias peças Essa confusão que as pessoas têm Um dia a gente vai falar só isso num vídeo de armário capa Só, mas enfim A minimalista, ela tem um toque um pouco mais arquitetônico Então, diferente da clássica ou da worker Ela vai sempre ter peças com shapes diferentes Um tecido bacana, mas, sei lá Macapa, meio em A, entendeu? Cinza, super chique, chumbo, mas macapa Ou, looks monocromáticos É ó com cur pra mãe Então, você sabe que sua mãe tem aquela calça vermelha Que ela usa todos os dias que ela ama Quem não dá um tricô vermelho pra combinar Que você sabe que ela usa look monocromático Fica super charmoso, não é verdade? Outra coisa bem legal são as one-piece Tanto macacão diferente, quanto macacão bem simples Que ela coloca um sapato clean e vai Maravilhosa Meio galeria de arte Meio aquela coisa, entendeu? Arquitetônica da vida Fica super charmosa Fica super charmosa Fica super charmosa Fica super charmosa E agora os básicos que não podiam faltar Fica super charmosa Fica super charmosa Fica super charmosa Bom, como eu comentei pra vocês os calçados, eu fui mudando de um look pro outro, do outro pra um, as bolsas também. Aqui eu vou mostrar pra vocês todos os calçados que eu usei no vídeo, porque eu acho legal porque o calçado é um presente muito bom de se dar também, porque ele é um presente de peso, super de peso, e pode ir pra vários estilos diferentes, tá? Você não imaginou que você ia ver tanto look junto num presente de dia das mães, né? Bom, as dicas são inúmeras, como vocês puderam ver. Eu gostei de montar looks, porque eu quero que vocês imaginem o estilo da sua mãe pra poder escolher aquele presente. Lembrando que tem várias peças que estão em vários estilos. Essa é a ideia, pra mostrar que muitas vezes tem mães que tem vários estilos. Se inscreve no canal, eu quero saber o seguinte, se você já sabe qual é o estilo da sua mãe, conta aqui embaixo. Nossa, Mari, matou em cheio. Tem vários outros estilos que a gente não falou aqui, que se eu falasse todos vocês iam me matar, né? O borro, a mãe mais sensual, a mãe... Enfim, existem muitos outros estilos que eles casam bastante com algumas peças daqui. Não esquece que o link de todas as peças tá aqui embaixo. Esse vídeo foi em parceria com o Armário, então... Armário. Ah, louca. Já tá Armário Cápsula. Tô querendo fazer o próximo vídeo. Em parceria com a Amário Fashion. Então, todas as peças estão aqui embaixo. Muitas das peças, como eu comentei com vocês, voltou de inverno passado ao inverno retrasado, que eu continuo usando muito. E minha mãe também, tá? Então, algumas peças são da minha mãe, tipo trench coats, etc. E se inscreve no canal. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Espero que eu tenha ajudado no presente dia das mães pra vocês. Falando, ai Mari, salvou minha vida. Um grande beijo e até a próxima dica.